Bom dia, me preparando para o café da manhã, com esse cuscuz belíssimo, deixa o like aí, tá pessoal? Se inscreve no canal, ou agora, sai para o trabalho, tem que reforçar, né? Fomer bastante, e bom dia para você. Tá aqui, ó, cuscuzinho aqui com salsicha, quem que não gosta, cuscuz nordestino aí, né? Ô pessoal, não fui ainda no trabalho de ninguém, porque estou chegando à noite muitíssimo cansada, não fui live nem ontem, não postei vídeo dia das mulheres, oh meu Deus, estou distraída demais. Mas quero deixar essa imagem aqui, com um bom cuscuz, um bom café da manhã, para vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, fiquem na paz, gratidão sempre, muito obrigada por todo mundo, está sempre me acompanhando no meu canal aí, aquelas pessoas que foram essa semana aí, dos meus vídeos, só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E previna-se também, cuidado aí, que ainda não acabou o vírus. Bom dia, bom dia, tchau!